Amigos, beleza? Eu de volta aí pra terminar o vídeo aí, mostrar pra vocês, ó É... eu terminei a instalação toda, entendeu? Botei aqui, foi lâmpada de LED, tá? Lâmpada de LED O reator tá preso aqui, ó Reator dela, tem um reatorzinho Eu instalei direitinho os parafusos, não tem problema Você pode pegar parafuso de rosca subterba, ó Instalei parafuso de rosca subterba, tá? Aí depois tem a regulagem A regulagem é outra coisa Mas pra instalar, você pode ficar tranquilo que é rosca subterba, tá? Aqui tá instalado Do lado de cá instalado também, ó Fiação todinha certinha Aqui foi feita a instalação do positivo, certo? Mostrar pra vocês aqui Aonde que é ligado Realmente onde que é ligado O... O fio do farol de milha Por quê? Esse interruptor aqui, esse botão aqui, ó Ele tem estágios, ó Você puxa assim, ó Gira pra cá Em lanterna Vai ficar só a lanterna do carro acesa Você vem aqui, ó Puxou um estágiozinho Puxou um estágio Ele acende O farol de milha Você abaixa ele Ele apaga o farol de milha Aí Eu procurei onde que era o botão Só o fio Mas só que o fio Não era aquele fio que eu tava Achando que era Aí eu fui ver aqui No esquema tático Esquema aqui, ó Esquema aqui do Do original Aqui eu vou virar de cabeça pra baixo Daqui pra mostrar pra vocês, ó De um a nove Entendeu? Você vem aqui No número oito Número oito aqui Que Equivale aqui o O farol de milha Quer ver? Deixa eu botar na posição Farol de milha Oito É esse mesmo aqui, ó É o penúltimo Daqui de baixo É o penúltimo aqui É Um N É um N É um N, ó O NL É NL Desculpe Que tá de cabeça pra baixo, ó No NL Você liga Um fio Que Esse NL É o farol de milha Aí você aciona Um estágio do farol de milha Aciona Aciona um estágio É o farol de milha O segundo estágio Ele é Neblina É aquela luz Que fica traseira Lá no carro Entendeu? Eu arranjei agora A pecinha Que tava faltando Que se encaixa Aqui, ó Entendeu? E vou Instalando isso aqui Eu já volto com O farol de milha Ligado Funcionando direitinho Tá? Já já eu volto Eu já volto com isso aqui Eu já volto com isso aqui